A gente está falando de saúde, claro, nós estamos de olho ao nosso compromisso acompanhar, porque a demanda é grande, a reclamação também tem sido grande, a gente volta a conversar com o Rodrigo Licur, que está, que permanece na UPA Morumbi. Rodrigo, muito boa tarde para você, você já acompanhou aí boa parte da manhã a movimentação, conversou com o gerente das UPAs, mas como é que está a situação agora? Oi Ricardo, boa tarde já para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Pois é, olha, a situação hoje aqui na UPA do Morumbi é bem diferente da encontrada ontem pela equipe da Cris Neres, aqui quando ela passou aqui pela UPA do Morumbi. Viu, ontem, como vocês até viram na reportagem aí, gente esperando bastante, fila, sem cadeira para todo mundo, gente esperando mais de cinco horas aí para ser atendido. Hoje está uma situação já bem diferente, a gente estava lá dentro até esse instante, e olha, tem cadeira vazia, tem gente esperando no máximo por uma hora e meia, a gente viu aí o Emerson dizendo que o compromisso, a meta deles era no máximo duas horas de atendimento, pelo menos pelo que eu conversei com o pessoal lá dentro, isso aí está sendo até menor esse tempo, menos de duas horas, uma hora e vinte, uma hora e meia, está sendo o tempo médio de atendimento das pessoas. Ontem o Emerson me disse que foram setecentos atendimentos divididos entre as duas UPAs, então se a gente for fazer uma conta rápida aí, dezentos e cinquenta atendimentos para cada uma das UPAs, e a média é de duzentos a duzentos e cinquenta atendimentos, então o número subiu aí para quase cem atendimentos a mais, e isso aí fez um grande estrago como a gente viu aí, né. Hoje a situação é bem mais tranquila, o pessoal está esperando no máximo aí, como eu disse, uma hora e vinte, uma hora e meia, tem lugar a sentar, a estratégia do pessoal para conseguir fazer isso, como o Emerson até disse, eles trouxeram um médico a mais, eles tinham três médicos atendendo ontem, ontem à tarde, de acordo com o Emerson, que é o coordenador das UPAs, eles conseguiram um quarto médico, e isso aí facilitou bastante o atendimento das pessoas, e por isso está andando mais rápido hoje o atendimento. A orientação para as pessoas, para que não aconteça mais aquele aglomero que foi ontem, é que as pessoas procurem, pessoas com problemas respiratórios, procurem a UPA, o posto de saúde mais perto de casa, não venham todos para a UPA do Morumbi ou para a UPA do Jardim das Palmeiras, e que também podem ligar no plantão Covid, então eu vou dar um tempinho aí rapidinho para vocês anotarem esse número que é muito importante, é o 0800-6455-655, ou então num telefone fixo, é o 3521-1800, vou repetir, 3521-1800, dá uma ligadinha lá, você vai ter uma orientação, não vai precisar vir até a UPA, ter contato aqui com tanta gente e ficar esperando tanto tempo assim, quem sabe essa ligação não pode encurtar aí a sua espera e o seu sofrimento, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, continuamos aí acompanhando a saúde, aqui em Foz do Iguaçu. Volto contigo, Ricardo. Valeu, Rodrigo. Nós vamos continuar ainda nessa edição falando de saúde, a gente vai falar de Covid, a preocupação também tem sido grande nesse aspecto. Obrigado, Rodrigo.